Confesso que às vezes eu pensei Nunca vou dar certo com ninguém Mas você chegou com cem por cento Virou fechamento, mas eu vacilei Tô tacando e surfando nos bares Essas bandidas, essa é a melhor fase Mas ainda sinto saudade sua Nós dois fomos Vendo a lua 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 Mas ainda sinto saudade sua Nós dois fomos Vendo a lua Vendo a lua Vendo a lua Só me aciona Vem de penada Vendo a lua Vendo a lua Confesso que às vezes eu pensei Nunca vou dar certo com ninguém Mas você chegou com cem por cento Virou fechamento, mas eu vacilei Tô tacando e surfando nos bares Essas bandidas, essa é a melhor fase Mas ainda sinto saudade sua Nós dois fomos Vendo a lua 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 A CIDADE NO BRASIL